Eu que vou entregar, hein? Vai que vai entregar de Camaro. Você vai comigo, pai, entregar. Opa, galera! Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Mano, ontem foi a inauguração do Sushi Fellas, né, mano? Esse sushi aí que é do Toguro com o Rafael Lima, que é o irmão do Toguro, o irmão paterno do Toguro. E, velho, foi um sucesso, mano. Eles bolaram uma baita estratégia de inauguração, onde o Toguro tava entregando ali pra algumas pessoas que estavam fazendo o pedido, né? Ele entregou mais, fez mais de 10 entregas. Inclusive, ele registrou bastante coisa lá nos stores. A gente salvou pra vocês assistirem aí, beleza? Pessoal, o Whindersson Nunes apareceu pela primeira vez no podcast aí, mano. Foi no podcast do Rafinha Bastos. Velho, ficou show de bola o podcast. Ele falou de muitas coisas. Falou de depressão, falou do filho dele que tá vindo. Falou da Luísa Sonsa. E ele explicou também porque ele gravava sem camisa, mano, nos vídeos dele lá no YouTube. É bem interessante. Eu coloquei um corte pra vocês assistirem aí também, beleza? E, pessoal, não esquece, mano. Eu falo pra vocês, não esquece. O canal do Redes é fechadão com a Barato Suplementos. Fechadão com a Team Venom. Então, nós estamos aí com as duas melhores empresas do Brasil no ramo. O link dele está na descrição. Clica lá pra conhecer, beleza? Barato Suplementos tá com muita promoção. Então, os melhores suplementos do Brasil, com o melhor preço, é na Barato Suplementos. Beleza? Tamo junto. Fica com o vídeo. O cara que te segue, né? Que é teu fã. Como você é um cara que nasceu daquele quarto ali onde você faz as suas... Ele se sente muito próximo de ti. Ele comemora muito o teu sucesso. Eu vejo isso. É um pouco isso ou não? É, e eu quis isso também, né? Sempre que eu fiz, tudo tem um sentido, assim, por trás. Parece que eu faço as coisas assim, jogada. Ah, ele faz sem camisa, por isso, por aquilo. Mas não. Eu queria que a galera... Pô, quando você tá em casa, como é que você fica quando você tá em casa? Você fica à vontade quando você tá em casa? E o meu, a vontade é sem camisa, quando eu tô em casa, entendeu? Eu sou assim. Maria pergunta, tu não tem frio, não? Sente frio, não? Eu disse, não. Cada qual reage como quer o ambiente. Eu sou assim. Eu gosto muito de ficar assim, tô de boa. E aí a galera se sente próximo, conversando e tudo mais. Eu saquei isso logo no início. Falei, ah, vou manter desse jeito. O time que tá ganhando não se mexe, a galera curte. Eu chego aqui e falo os negocinhos aí e tal. O meu jeito, valeu, falou. Daqui dois meses tem, daqui, sei lá, uma semana daqui. E a galera gosta disso, e eu gosto também. Eu acho que os caras se conectam muito contigo pela, pela... Não pela simplicidade do texto, que teu texto é bom pra caralho, assim. Mas... O formato mesmo, né? É o cara falando. Seja no palco, seja ali em cima, é muito simples, né? Às vezes a gente fica nessa apiração de querer fazer a coisa... Querer ser engraçado também. Isso. Querer ser engraçado. Eu falo assim, não precisa querer ser engraçado, porque a conversa, a qualquer momento, ela fica engraçada. Em algum momento, ela chega num ponto engraçado. O que você acha que foi a coisa mais engraçada que você escreveu? A coisa mais engraçada? Dos shows, dos vídeos, que você fala. Puta, isso toda vez que eu vejo, eu ainda dou risada. Ah, tem muita coisa. Não tem muito, não. Que você gosta. Não que o público gosta. Eu tenho um vídeo... Você tá falando de vídeo ou show? Tudo. Tudo. O que você achou que você fala? Não, isso aqui, ó. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui é top. Eu tenho um vídeo, o Matheus, olha isso aqui. Eu tenho um vídeo meu no YouTube, que é eu dublando um filme romano. Tem medo de acesso àquela bosta. Mas toda vez que eu vejo, eu falo, isso é do caralho. Meu pai fala que é a melhor coisa, a mais engraçada que eu fiz na minha vida. Tem 60 mil acertos, ninguém viu aquela merda. As pessoas falam, mas o que você tá fazendo? Eu dou risada. Ah, cara, eu não sei eleger, não. Um dos filmes que você sacaneou, cara. É do caralho, porque tem gente que... Ah, eu gosto do Bird Box, eu acho massa o Bird Box. Eu vi. Aquele vídeo do Bird Box, eu acho muito engraçado. Eu vi. A análise de filme eu acho muito engraçado, porque... Isso é uma coisa que eu fico fazendo enquanto eu assisto filme. Eu acho que é porque depois que a gente... Já fica escrevendo enquanto você tá fazendo? Depois que a gente faz filme, depois que a gente entende como é que funciona, a gente começa a achar tudo ruim, tudo... Por que que essa criança não falou direito o negócio que tinha que falar? Ah, eu vi o Satanás. Aí chega dizendo que viu umas coisas estranhas à noite. Fala que viu o demônio em carne e osso, ele tava ali, você viu, você não tá ficando doido. Fala assim, eu não tô louco, eu vi, tá na minha cabeça. Aí eu vou gostando. Mas você já viu o filme pensando nisso? Nossa, todos. Não consegue. Deve ser uma merda ver filme contigo. Não consigo mais. Nossa. Sua mulher deve te odiar. Na hora eu... Aí depois eu quero ir pro YouTube pra mostrar como foi que fez a cena. Que vem aquelas câmeras de cima com uns fios. Fala, olha, tá vendo? Aquele negócio atrás, tudo era verde. O cara quer contar como foi que foi feito. Posso te falar, quando eu vejo os caras fazendo os negócios em verde, me dá uma chateada. Eu também. Fala, olha, só um pouquinho. É medieval ou não é aqui? Não, aí o Superman faz isso. Ele fica assim, né? Aí fala, ação aí! Aí foi cena. E os caras fazem isso. Na verdade ele veio de outra galáxia. É, ele é um guardião da galáxia. Mas é só isso aí que você falou. Pousa. Já era. Tomar no cu. Já foi, fala aqui e agora vai ali. Aí vai e sai da cena. E às vezes nem é o cara. Não sei se você viu o negócio. Nem é o cara. Nem é o cara. Você vê várias fotos de dois caras iguais toda hora com a roupa do Capitão América. Isso. Dois caras iguais com a roupa do Batman. Isso. Dois caras iguais com a roupa do... Isso. Aí quebra a gente. Eu vi um Superman um tempo atrás. Não sei se você viu que o cara tentaram apagar o bigode dele. Você viu assim, meio nublado, assim, meio... Ficou uma bosta. Bom, galera. Agora eu vou colocar pra vocês aí o Toguro fazendo a entrega do iFood, velho. Ficou bem bacana. Eu vou colocar pra vocês assistirem aí. Demorou? Tamo junto. Hoje é a inauguração do Sushi Felas, hein? WhatsApp, iFood. Tamo aí na inauguração, hein, galera? Bora. Você aqui é de São Paulo, aí, Zona Leste. Chama no WhatsApp aqui, ó. Faça seu pedido. Ou no iFood. Retirada e... WhatsApp. Rapaziada, as dez primeiras entregas, eu que vou entregar, hein? Vai que vai entregar de Camaro. Você vai comigo, pai, entregar. Bora, partiu? Partiu. Dez primeiras, vai de Camaro. Vou contar a mensagem agora. Já é a primeira. Vim pelo instante do Toguro agora. Entrega grátis. Eita. Já é a primeira pessoa. Não é grátis, não. Acho que tem o da Tachinha, mas... Entrega coisas, né? Grátis porque... Aí você vai. Vai o cremosinho. Vai ontem também. Não vai não, pai? Entregar com... Entregar motoboy é nosso? Vai de Camaro. Acho que vai vai em Maia. Aí lascou, pai? Então vai embora. Vai embora não, pai. Calma, calma, calma. É só os dez primeiros. Rapaziada, nós mesmos vamos entregar, ó. Meteu o Macha. O pedidão cantou. Mas vai cantar. Olha lá. Se a comida chegar atrasada, galera, olha lá, ó. Mas nós estamos correndo. Nós estamos correndo. Macha. Meteu o Macha, pai. Vamos embora. O cara está acelerado. O cara está com pressa. Quem pediu sushi aí, pai? É, Macha, pai. Vamos lá. E aí, pai? Chama. Entrega domicílio. Chama, velho. Acompanha nós, pai. Com certeza. Estava no tom. O pitbull está como. Os caras acompanham nós. Sensação total. E aí, pôde de camaro? É, pai. Tá como? Tá bem, pai? Só que boa, mãe? Tá bem, sua atuação? Tudo bom? Tudo. Só que boa, irmão. Essa atuação é enorme, irmão. Só que louco. Estava acompanhando agora ali no sofá. Mas será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? É uma atuação total, pai. Acabei de falar. Você viu o Insta no tom. Ele acabou de mostrar que os dez primeiros. Aí eu tinha que entregar pra só um mês. Vamos lá, irmão. 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 Bom, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui abaixo, mano. Você acha que o Toguro tem que continuar fazendo as entregas do iFood lá? Mano, quero ouvir a opinião de vocês, demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Vai, né? Tchau.